Tudo bom, continuando a game play do Genshin Impact, e com a missão do Ritual Sagrado chegamos nessa localização do mapa, podem ver que até resolvi, más vou mostrar para vocês Araúmi é a localização, agora dou um corte e vamos para a parte de exploração foi meio bagunçado aqui, más vou colocando o vídeo na ordem, para não perderem tanto tempo, como eu perdi, fiz tudo torto isso aqui no lugar temos alguns pilares, Ativando eles, deu para ver que aqui no meio, falta mais 2 ainda, temos uma essência no meio, pego agora, um quebra cabeça, para resolver bem simples vamos continuar dando uma volta na redondeza temos esse colosso aqui também, que a primeira vez que passei por aqui, não enfrentei, por isso que dei um leve corte aqui só agora que voltei para fazer o santuário, acabei vendo um baú atrás dele, não tinha reparado nessa parte, é importante também dando um pouco a volta no lugar, vão encontrar esse outro pilar, com 2 inimigos, era 3 mesmo, coisa rápida ativando ele, já vai ser o quarto, então vamos voltar no meio, e só ativar o mecanismo aqui um pedaço da passagem foi aberto, já deu para reparar nas estatuas pequenas que temos aqui, agora é para usar as lentes nos 3 também só ativar, passagem vai abrir, chegamos em outra barreira e já temos visualização do santuário, vou dar uma volta, para entender um pouco a localização a Paimon já deu umas dicas, vamos usar as lentes, nas estátuas pequenas, uma página misteriosa 2 altars dos fantasmas, possivelmente teremos 2 para abrir a passagem também, quer dizer que nessa localização não temos apenas o santuário para resolver, teremos mais coisas ai, temos água, deixa eu subir de novo, para ver se tem alguma coisa aqui em cima um baú, então vamos começar a resolver as coisas aqui, e fazer tudo o conteúdo que temos nessa caverna enorme aqui primeiro vamos resolver isso aqui, eu dei um leve corte, por que baguncei tudo isso aqui, não sei nem qual que era o formato original dele, mais resolvi, possivelmente vão fazer mais rápido que eu, a água abaixo e eu caí na trap interessante, quer dizer que temos um caminho por baixo também, mais coisas para explorar antes de ver a estatua, já vou levar o fantasma para o altar, ele só fica meio alto as vezes, ai complica o outro está bem aqui já, nem tinha visto ele, beleza em então abrimos essa passagem para o lado de fora, interessante, a água abaixo um pouco, voltei para a parte de dentro, para ir resolvendo as estatua agora, tem mais coisas aqui, não sei se é relacionado ao santuário, errei o botão, beleza vai dar ali, o efeito para atravessar a barreira, padrão, o amuleto está nessa estatua, mesma coisa das outras, só jogar Electro nela pegamos o talismã, show, agora só resolver o santuário um baú aqui também apareceu a imagem no meio, deixa analisar, primeira coisa que vamos fazer é o seguinte, temos 2 estatuas aqui atrás, tem que usar as lentes nelas se não, não vai dar para resolver isso aqui, estou muito longe está com dificuldade ai Fischl, número 2 aqui também é 2, essa 3, a de lá já está 3, tiver tudo certo aqui, resolvemos o problema, e agora o samurai para enfrentar tranquilo, como todos os outros a kazari não apareceu agora, então pelo menos já resolveu por que a missão do ritual, 2 de 3, a parte da missão já completamos, porém, como deu para reparar, temos mais coisas embaixo já vou aproveitar e colocar tudo nesse vídeo, vamos explorar a Araúmi inteira tem uma barreira, tem uma barreira aqui também tem um baú, ali na água, temos coisas para fazer ainda, isso para mim é muito bom, quer dizer que não acabou por aqui uma porta para abrir, entendi, um quadro de pedra antiga, isso aqui também é relacionado a uma missão, depois vou renderizar só esse trecho para me adicionar no outro vídeo, também fiz uma leve bagunça, mais consegui resolver, e caramba caí agora a água sumiu completamente, então temos toda essa área para explorar agora, até aqui na parte de fora, outra porta tem mais coisa para lá então, esse vídeo vai ficar grande, importante que estamos completando tudo, combate, tem muito o que fazer precisa esperar levantar, por que eles não levam dano, enquanto isso, não é igual o Colosso, que até antes de levantar já está levando dano beleza, mais um baú tem nada, tá bom né, vamos pegar aqui e vamos lá, seu nivel é insuficiente, para atravessar essa barreira dos trovões, isso possivelmente está relacionado àquela arvore sagrada, como ela tem um nivel, ela vai melhorando, essas coisas ai, possivelmente é dela, mais vou deixar essa barreira no lugar mesmo por que ainda vou pegando mais essências, e quando pegar nível máximo na arvore sagrada, venho aqui buscar e mostro para vocês tirando isso, vamos continuar a nossa exploração aqui, já resolvemos toda a parte do santuário mesmo, essa área vai ficar aberta, quando pegar nível máximo simular, ou o nível que eu consiga ter acesso, essas barreiras mais especificas, eu volto aqui para buscar recompensas, apesar de ter uma essência lá dentro os inimigos diferenciados ai esse também é diferente, podem reparar no mapa, que estamos no oceano agora, então já deu para entender como temos acesso, aquele ponto de transporte eu sempre estava vendo aquela parte debaixo da água, o novo chefe disponível no game, temos uma outra forma para ter acesso a ele mais rápido ainda assim não era o caminho completo, e agora sim estou fazendo ele, e tendo acesso a todo esse lugar aqui embaixo, bem interessante vou dar uma volta para ver se tem algum baú, se não tiver, dou um corte, para agilizar dei um leve corte, por que não tinha nada de interessante não, só esse samurai ai agora sim temos acesso manual, sem pegar um portal nem nada, ao chefe, basicamente não vou enfrentar ele aqui por que é um chefe novo do jogo, está tendo até um evento para enfrentar ele, só que gasta resina, e para mim que não tenho nenhum personagem que necessite dos itens dele, não é interessante, deixa mostrar aqui para vocês, ele dá esses itens ai tem coisa para resolver aqui ainda, ai que eu gosto, tem coisa aqui, vamos ver essa estatua deu um item para nós ai então já subi as escadas e voltei para resolver, termina ali, está fácil né coisa simples, vamos no próximo, já tem um baú como recompensa, acho que não tem mais nada, nem vou ficar perdendo tanto tempo não isso aqui também está mais fácil que o outro, para agilizar o vídeo, que já está grande, e ainda vai ter mais coisa, vamos lá só ir por fora completando, pronto agora vai sobrar dentro aqui, já era, você é louco, a Klee é um gênio ativando aqui, ai é interessante, uma nova DG, recompensa, e bom assim, já resolvi todos, acho pelo menos, quebra cabeça nessa área vamos lá né, é isso mesmo, vamos fazer, só precisamos completar uma vez mesmo, estou vindo com o time todo torto, por que coloquei os elementos que precisavam ali, vou me arrepender disso, tenho certeza a porta abre, vamos explorando, pegando as coisas então vamos dizer que o quebra cabeça aqui, é resolver, essas portas, não abre por que não tem espaço, vamos fazer o seguinte vamos mover essa, tem alguma coisa aqui, um amuleto, show, já posso fechar aqui de novo para lá tem coisa, aqui não vai dar, então vai dar para mexer essa daqui, ela vai para o lado que acabei de entrar encontrar, encontrei o lugar para adicionar o amuleto, movendo essa, agora essa daqui, baú, bom fechar a área do amuleto, por que não tem uma porta, mais beleza agora abre essa, mais um amuleto, deixa ver aqui, tem 3, está faltando 1, está aqui do lado eu mandei duas portas para lá, então é mais para trás ainda, entendi, atravessa aqui, e joga as portas para o meio pronto, ai eu volto, e jogo as portas para cá isso ai, beleza em, tá bom coisa simples já deu para ver de longe, olha o bicho ai, da hora em, curti só levanta quando entro na área mesmo, muito bom, 2 oponente, já me arrependi, por que deveria ter trazido a Barbara, então o combate vai demorar um pouco 1 já foi, agora falta o ultimo 2, esta é a Tchis de 3, por que agora vai pelo amor de Deus, pronto isso ai, vamos pegar nossa recompensa, exploramos toda essa área, fizemos até a DG se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima DG あれ? DG doco?